Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Power.io, que é uma forma de você colocar plugins em qualquer site, inclusive em sites em páginas estáticas. Se você tem um site aí que é só HTML, você pode usar esses plugins para ampliar os recursos que você oferece para seus visitantes, para seus usuários. A ideia dele é o seguinte, do Power, é você colocar um formulário, é você colocar um slide, é você colocar funcionalidades que seriam necessárias, programação avançada. Só que com os recursos do Power, você faz isso só copiando um código pequenininho que você gera automaticamente, sem precisar codar nada. Então é um jeito de você ganhar tempo. E o mais legal é que tudo que você gerar no Power, você pode usar em qualquer tipo de site. Se você está aí no HTML estático, vai poder usar. Se você está no WordPress, no Joomla, no Drupal, até mesmo no Blogger, você também vai poder usar. Porque a única coisa que você precisa é gerar o plugin e depois aplicar na página que você quer. Então vou fazer o seguinte, eu vou gerar aqui alguns plugins, vou mostrar os plugins e os recursos que você pode criar no Power e vocês vão ver ele funcionando. E é tudo muito fácil. E o legal é que tem um monte de coisa que você pode utilizar. Tem formulário, tem a parte social para você divulgar as suas redes sociais, tem contador e tem até botões de integração com PayPal e com outros meios de pagamento. E tudo isso você faz sem código. Ele gera tudo sozinho para você. Se ficou interessado, se achou a ideia legal, vem comigo agora que você vai ver como o Power é poderoso de verdade. Esse aqui é o site do Power, é bem tranquilo. Na verdade é Power porque tem P-O-W-R, mas você pronuncia como Power I-O, que é o nome do serviço dos caras ali. Eles colocaram desse jeito, acho que porque o domínio também não estava disponível e para ficar uma coisa mais startup, né? Que agora a onda é criar nomes diferentões. Então está aqui o site oficial, você vai encontrar todas as informações e principalmente todos os plugins que você pode utilizar no seu site. Ele tem uma biblioteca de plugins aonde você pode visualizar tudo que é possível fazer no Power. E olha só que legal, tem coisa pra caramba. Ele tem o gerador de formulário, de repente você está num site estático aí que não tem nenhum tipo de contato com o seu usuário, você pode colocar lá um formulário, inclusive no Ghost, no CMS, no sistema de blog, Ghost, você pode usar esses plugins todos. Você tem também essa parte de aumentar conversões, então você tem um pop-up, né? Um pop, quando a pessoa entra no seu site aparece algo ou quando ela sai aparece algo, então você tem como fazer isso também. Tem as integrações aqui com o PayPal e meios de pagamento. Você também tem a parte social, né? Que é a integração com redes sociais. E tem mais um monte de outras coisas aqui que você pode utilizar. O legal do Power é que você pode, em alguns plugins, utilizar gratuitamente, outros são pagos, né? Então são serviços freemium, você usa alguns gratuitamente e quando você quiser algo mais avançado, você precisa pagar. Mas olha só que legal, os preços aqui do Power, pelo que eu estava vendo, são justos, são valores que cabem no orçamento, mesmo de quem está começando agora. Então você pode começar, ó, com um planinho free. Ele tem ali algumas limitações, claro, porque é de graça. Mas depois, olha só, você pode ir para um plano que você paga 5 dólares por mês. Aí dá já para ir, né? 5, 10, 15, 20, 20 reais. Dá para você ir colocando ali no seu orçamento. E daí tem os planos mais caros e aí depende muito do que você quer fazer. De repente você quer colocar isso no site de um cliente, né? Que está precisando. Você põe e já inclui esse valor lá no serviço. Já era, né? Dilui lá no orçamento que você está fazendo e aí não vai pesar. E depois que você logra, você cai na sua dashboard, aonde você tem o controle da sua conta dentro do Power. Você tem aqui as informações mais básicas. Então você tem os plugins que você já está criando ou já está trabalhando ou já estão até publicados no seu site. E tem como você criar novos plugins. Então tem um botãozinho aqui para criar um novo plugin. Ele vai lá para aquela biblioteca e é onde você escolhe o que você quer fazer. Então aqui tem um monte de coisa. Daí tem que ver exatamente o que você quer deixar dinâmico no seu site. Eu vou pegar o seguinte aqui, eu vou pegar um plugin que eu sei que é o que vocês mais querem ver funcionando. Que é um slide, né? Então eu vou pegar um multi-slider. Esse multi-slider é legal porque você pode pôr vídeos, você pode pôr imagens, você pode pôr um monte de dados ali, um monte de coisas que chamam a atenção do seu usuário. De repente você tem um portal aí de vídeos, tem um canal no YouTube que quer fazer um site para chamar as pessoas para conhecerem o seu conteúdo. Você pode usar esse slide aqui também. E olha só que legal, ele tem o exemplo aqui, né? Bem bonito, bem lindo. Você escolhe aqui o tipo de slide que você quer usar, né? O tipo de galeria de imagens ou de vídeos que você quer usar, ó. Ele tem vários modelos, tem o carrossel. Todos são touch, então são compatíveis com dispositivos móveis. Então você vai poder usar no seu site responsivo. E aí você tem que escolher aquele que você acha mais legal. Olha esse aqui, é um monte de logo, né? Não sei, às vezes faz sentido, né? Você põe os patrocinadores lá do seu site e tal. Aqui é de depoimentos. Esse de depoimentos também é bem legal porque são as pessoas que deixam depoimentos no seu site. Você pode fazer um slidezinho bonito para isso. E aqui é o de vídeo, ó. Que legal, você pode pôr vídeos do YouTube, do Vimeo ou de qualquer outra fonte como um slide e apresentar para os seus usuários. Então eu vou pegar esse aqui de vídeo que é legal, né? Então eu escolho o tipo de slide que eu quero. Clico em Próximo. Aqui eu vou definir os vídeos. Então eu posso adicionar, posso excluir, posso, né? Escolher o vídeo que eu quiser. Então ele traz aqui um exemplo, que é um vídeo lá do YouTube. Mas aí você pega o URL do seu, né? E coloca aqui e já era. Então eu vou só adicionar esse aí mesmo. E tá lá, ele adicionado, bonito, lindo. Então a gente avança novamente. Aqui a gente tem como escolher as transições. Olha só que legal. O tipo de transição de um vídeo para o outro. Então tem o deslizar. Daí ele faz um outro tipo de efeito. Você tem esse que ele vai sumindo e aparecendo. Você tem o pulo. Você tem vários modelos. E aqui você vai testando para ver aquele que você mais gosta. Tem um detalhe, esses que tem uma estrelinha aqui em cima, quer dizer que é pago. Você só pode usar se você tiver um plano premium na plataforma. Então é aqui que começam as limitações. Mas aí também você tem que ver se compensa pagar ou se você pode usar esses efeitos que estão aqui mesmo, que são gratuitos, que são grátis. Aí você vê aquele que você acha melhor. Escolher o efeito, clica em feito. Você também tem as opções de apresentação. Aí você tem algumas coisas que você pode personalizar, como ficar repetindo os slides, né? Chega no último e volta. Você tem como deixar automático ou não. Então a pessoa não precisa nem clicar para o próximo entrar. Então aqui são coisas que você pode personalizar e deixar do jeito que você achar melhor. E mais uma vez, tem a estrelinha só pagando para usar. Depois você tem as opções de vídeos. Daí aqui também tem algumas alternativas, mas também são premium, só pagando para utilizar, infelizmente. Mas até aqui, o que a gente fez já é muito legal. Porque olha só, ao tempo que você ganhou fazendo um slide aqui automagicamente, sem precisar de JavaScript nem nada, você já fez tudo bonitinho. Então a gente vai em próximo. Aqui você também tem algumas configurações bem interessantes de layout. Você tem como colocar texto junto com o vídeo, junto com a imagem. Aí você tem algumas outras coisas que, dependendo do slide que você está trabalhando, você pode personalizar. Mexeu em tudo aí, é só clicar em adicionar ao site. E olha só que legal. Chega aqui, ele ainda te pergunta qual tipo de site você quer adicionar esse código. É um HTML puro? É no WordPress? É no Dindo? É no Joomla? É no Blogger? É no Facebook? E fora todas essas plataformas conhecidas, olha só. Você desce e tem mais um monte de outras aqui. Muitas que a gente nunca ouviu falar. E muitas que a gente conhece, mas deixou de utilizar. Mas tem tudo aqui. Até no eBay, se você quiser colocar um slide, você consegue. Olha só que bacana. Então, você escolhe a sua plataforma e depois você só copia e cola no seu site. Olha só, esse aqui é o códigozinho, né? Mas aqui também ele te dá o HTML. Agora vamos ver se esse código realmente funciona. Então, eu vou copiar ele. Eu vou lá no meu servidor, eu já deixei uma pagininha HTML pronta para a gente testar. Então, eu vou só editar esse código. Deixa eu editar como código, porque daí fica mais bonitinho, ele fica coloridinho. E eu vou colocar aquele código gerado no Power aqui. Ctrl-C, Ctrl-V dentro do meu site. Agora eu vou salvar. E eu vou fazer o quê? Vou acessar essa página pelo navegador. Então, é modelo.html. Vamos ver se o slide aparece. Olha lá, apareceu. E olha os vídeos aí. E está com o efeito que a gente escolheu do jeitinho bonitinho. Daí, se eu clico aqui, o vídeo começa a rodar. E daí, eu posso ir para o próximo. Então, é assim que você cria um plugin para o seu site. Não importa a plataforma, o Power vai funcionar. Uma única coisa. Ele não roda em localhost. Você precisa ter um servidor. Agora, em localhost, eu digo assim. Se estiver no XAMPP, se estiver no AMP, vai rodar. Agora, se você tentar rodar um arquivo fora, um HTML fora de qualquer servidor web, seja em localhost ou não, ele não funciona. Então, só fica atento a isso. Sempre testa pelo menos um servidorzinho lá. Seja o XAMPP ou o AMP, ou até mesmo como eu fiz aqui online. É muito fácil. É muito legal. O Power tem recurso para caramba. Apesar de ter coisas que você precisa pagar para usar, ele ainda é muito legal. E depois, você pode excluir o plugin, caso você não queira mais. E aí, você consegue ir dando manutenção na sua conta. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder mais criar nada aqui. Porque na conta free, ele limita algumas coisas também. E outra coisa. Vocês viram que as imagens, os slides, a gente pode ir trocando. Só que no plano free, ele demora 24 horas para atualizar lá onde estiver publicado. Então, você tem que tomar cuidado. Tem que ler direitinho os prós e contras. Mas só de você poder criar essas coisas tão rápido e tão fácil, já vale muito a pena. Tecker, se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário. Porque só assim eu consigo preparar os próximos vídeos. Porque é com a ajuda de vocês que eu faço a pauta aqui do TechZoom. Não esqueça também de curtir e compartilhar este TechCast. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E ó, tem muito conteúdo bom. Tem muita coisa legal chegando. Então, sempre que possível, dá uma visitadinha no canal, dá uma visitadinha nos vídeos antigos. Porque o conteúdo não para. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!